Você tá maluco, Cavalho? Você tá achando que a gente roubou o ouro, é isso? Isso é o que nós vamos ver. Cavalho, você conhece a gente, sabe muito bem que... Santo, eu sei que você nunca foi. Agora você fica quietinha aí que a gente tem que terminar o nosso serviço. Vamos lá, rapaziada. Olha direitinho. Ô, Jorjão, sobe aqui em cima. Dá uma olhada aqui também. Mas tem certeza que vocês não encontraram nada? Mas que coisa tinha que encontrar? É, tudo bem, né? Dois caras duros. Não é ninguém que nem a gente. Não pode ter uma roupa bacana, um relógio legal. Que nem o que já acha que a gente é bandido, não é? Tudo bem, Cavalho. A gente entende. Valeu, hein? Um abraço. Olha, escuta aqui. Mais uma vez eu peço desculpa, tá? Beleza, Cavalho. Vai na boca. Bora. É, brother. Acho que a gente vai ter que retocar essa tinta aqui. Essa foi por pouco, hein? Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade A gente se gosta, não é, Bita? Claro, Felipe. Senão, por que a gente ia estar junto? Sabe, eu estive pensando muito nisso ultimamente O coração da gente avisa quando a pessoa certa chega na nossa vida Olha aqui o meu Tá gritando Eu tenho uma surpresa pra você É lindo O anel que minha mãe sempre usava Tenho certeza que ela ficaria muito feliz se ela soubesse que agora ele vai estar na mão da mulher que eu amo Eu não posso aceitar, Felipe Por que não, Bita? É muito cedo ainda Cedo pra aceitar um presente meu? Eu não te entendo, Bita Às vezes você me joga pra um outro planeta, sabe? Eu fico completamente perdido Você precisa me dar um tempo, Felipe Não pode acontecer tudo ao mesmo tempo na minha cabeça Olha, vamos voltar pra parte Porque o Raí deve estar esperando a gente lá Você não vai colocar o anel? Porque me pertence a paixão Porque você não diz que não Delícia Obrigada Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu... Raí! Mamãe chegou, filho! Raí! O que que houve? Tá passando mal? Tô passando mal, não Ah, também se eu tivesse passando mal você não ia saber Que jeito é esse de falar comigo, Raí? Tá zangado comigo? Você demorou muito, hein? Onde é que você tava esse tempo todo? Tava com o Felipe, filho Desculpa, mamãe te deixou preocupado? Agora vai ser assim todo dia, né? Vai ficar por aí andando com esse cara Raí, não fala assim do Felipe Ele gosta tanto de você É, mas eu não gosto mais dele Tá querendo tirar você de mim Vem cá Olha, a mamãe pode ter cem Duzentos, trezentos namorados Mas o seu lugar aqui, ó No meu coração e na minha vida Ninguém Ninguém nesse mundo pode tirar, ouviu bem? Você é e vai ser pra sempre A pessoa mais importante da minha vida Entendeu? Tá, entendi Tá bom Hein, garoto marrento, seu vento Vai cair, vai cair! É! É!